Eita, que a internet ficou assim, ó, empolvorosa na noite deste do mundo com o Gustavo Lehmann. Mas continuando sem entender nada, tá? Nem eu, ala. O sertanejo simplesmente deletou o seu vídeo em que se pronunciava a respeito da separação com a modelo Andressa Suíta e postou uma foto em preto e branco, assim, toda aberta, cujo detalhe é a aliança aparecendo sutilmente. Deu a entender que ele estava agradecendo aos céus por alguma graça alcançada. Vale lembrar que o Gustavo e a Andressa anunciaram o fim do casamento de 5 anos no dia 9 de outubro. Será que os pombinhos voltaram a voar juntos? A família agradece essa revoada. Gustavo, toma juízo. Andressa, ó, vai na minha. Eita, ó, vai na minha.